Música Música Don't be shy Come on, come on Come on Come on, come on Come on Come on Come on Thank you Together, Miss I'm a child I'm a child I'm a child I'm a child I am a child Amém. 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 Dij, dê-nos uma resposta. Por que eu continuo dizendo Dij? Amém. 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 O final das vozes é campanha. A gente vai estar lá no meu tempo. Mas eu não vou falar de vocês. Eu não vou falar de vocês. Eu vou falar de vocês. Eu não vou falar de vocês. Eu não vou falar de vocês. Eu vou falar de vocês. Eu vou falar de vocês. Ladies and gentlemen, help me put your arms together. Come on, come on, come on. Hey, 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 oh, oh, what it's friends. Your life is a bone, I'm your. Your car, boy, and I saw you in yourself. Hey, 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 don't worry about me. I know what I'm gonna do now. My my love baby, well, my who's good. E o que eu vou dar, buchinho? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.